A Avenida 19 de Outubro, Parque Piauí, região sul de Teresina. Os populares fizeram a captura aqui de um elemento, possivelmente ele poderia estar assaltando. A nossa equipe está chegando agora aqui no local. Já podemos observar que os policiais do Moto Rony com o comando do Cabo Mota já se encontram também aqui no local fazendo aqui as averiguações. Vamos ver o sorte que vem roubar aqui. Ele pulou o muro da minha escola, ele fez pra pular o muro da minha escola, mais quatro meninos. Qual o colégio, São Paulo? No Pai de Rego. Ele pulou o muro, mais quatro meninos. Menino? Tô pulando o muro do colégio pra roubar os adolescentes. O que é que tá acontecendo contigo? Eu não vou ver lá não. E onde foi que tu roubou ela? Diz aí, ela tá mentindo. Mandante, a ocorrência aqui, os populares chamaram a polícia? Aqui tá a vítima aqui. Ele pulou o muro do colégio do Pai de Rego, dizendo aqui a vítima roubou o celular. E já tava formatando o celular justamente pra dar fim aqui no sistema, pra ninguém localizar o celular. Isso daqui não é de agora não. Vem lá, vamos ver o sol pro Parque Piauí. Mais uma vez a população reagiu aqui, pegou ele de taca aqui até umas horas. Fica quieto aí. Taca, viu? Tá aí o resultado. Com a areia cortada e o dente quebrado. Vai pro distrito. Quinze. Você tem quinze anos? Você mora em qual região? Não, mas vamos ver o sol. Vamos ver o sol? Você tava na companhia de quem aqui, assaltantes? Sozinho. Como foi que você abordou a vítima? Não, eu era uma arma. Tava usando algum tipo de arma, de faca? Ah, faca branca. Você é usuário de drogas? Não. De jeito nenhum. Como foi que ele agiu contra você? Primeiro ele foi na minha escola, umas quatro meninos. Aí eu acho que ele já tava de olho em mim, que ele me viu com telefone e tudo. Aí quando eu saí, eu tava indo em direção à minha casa, ele me abordou com o canivete. Aí eu só falei, não, leva o meu telefone, mas não me fura. Aí ele me apontou o canivete na minha barriga, me ameaçando furar, senão não desce o telefone. Eu dei o telefone. Foi um susto grande, né? Foi. Aí ele correu, ficou por aqui mesmo. Aí bem na hora que o mototaxista tava passando, me viu chorando, aí só correu. Aí a gente conseguiu pegar ele. Como a gente pode observar, segundo ele, ele já passou por uma cirurgia no pulmão em virtude de um câncer. Cicatriz enorme. Tá doente, doente, anda roubando. Imagina se fosse bom. Vocês imaginam ele bom. Possivelmente tudo isso pra alimentar o vício dele da droga. O vício, provavelmente, é a própria fome, meu amigo. Quem não tá trabalhando, é complicada a situação nossa. A gente tá aqui pra aprender mesmo. A gente tá aqui pra o vício. A gente tá aqui pra beber bom pedaço. A gente tá aqui pra aprender mesmo. A gente tá aqui pra aprender mesmo. Obrigado.